E aí galera, beleza? Bartolomara com mais um vídeo mais do Gameplay, seguindo aí o fluxo, né? Saindo do jogo que a gente gravou antes, Flamengo e Corinthians, eu consegui empatar o jogo, então o Flamengo se classificaria, aposentava de finais na simulação, mas se for para os pênaltis, e aí? Como é que vai ser, né? Então, vamos fazer uma simula, vamos lá, eu vou de Flamengo, vou continuar com o mesmo time, contra o Corinthians, né? E, cara, se o Corinthians vencer, ok, se o Flamengo ganhar, show de bola, né? Totalmente imparcial, sem caô, sem clubismo, claro que sou flamenguista, eu não vou mentir para ninguém, mas se o Corinthians vencer, está de boa também, faz parte de coisa do futebol. Agora, a gente vai tentar aqui jogar, está no modo estrela, eu não estou com aquela barra que indica a potência do chute, então eu não gosto de colocar porque atrapalha o Gameplay, né? Deixa menos real, eu acho, né? Mas em compensação, não atrapalha, na verdade, atrapalha sem poder ver, né? Mas vamos tentar no tato aqui, fazer os melhores futados da melhor forma possível, e vamos enfrentar aí o Corinthians de Castro aí, que nos pênaltis é brabeira, hein? Não vamos deixar chegar nos pênaltis, pelo amor de Deus. Mas a gente tem um bom goleiro também, tem Diego Alves, e vamos lá. Isso aí, camisa 9, Gabigol, bola no meio ali, prepara, chovendo muito aqui no Maracanã, simulação de penalidades máximas, vamos ver o que vai rolar, batalha, segura aí, hein? O primeiro pênalti é do... Opa, boa! E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Ótimo, ótimo, vamos lá, hein? O Cleison que vai bater... Bateu pro gol! Aço, aço, aço na gaveta. Bruno Henrique. Ótimo, Bartola. E ele vai bem demais na bola, hein? O artilheiro do amor, camisa 9, apreensivo o Cássio. Por enquanto, Flamengo na frente... Vem! O Alves. Beleza, hein, galera? Vamos lá, hein? Segura aí. E arrasca aeta. Caraca! Ele foi no mesmo canto, malandro demais, Cássio. Sinistro. Jadson, esse é bom, hein? Cuidado. Tudo igual, molecada. Cuejar. E agora, troca o canto. Se eu trocar o canto, vai ficar muito visível. Isso, Bartola. Ia trocar o canto, hein? Não troquei, ia ficar muito, muito manjado. Sornossa. Aí, Sornossa. Vamos lá, Bartola. Vamos lá, Bartola. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Agora é a camisa 10 da Gávea, hein? Camisa 10 da Gávea. Não vou trocar o canto, senão vai ficar demais ali. Vamos lá. Isso, Bartola. Pé direito na bola pro gol! E ele vai bem demais na bola, hein? Agora vai bater o Ralf, hein? Beleza, vamos lá, hein? Tem que defender, hein? É a última chance. Não é emoção. Último pênalti do Pro Corinthians. Vai pra cobrança da penalidade máxima. Partiu. Cadê direito na bola pro gol! Fui na bola, velho. Lá na gaveta. Eu fui na bola. O cara pegou. É difícil de acontecer isso, hein? Acaba agora. Se fizer o gol. Vamos lá, Everton Ribeiro. Você e o Cássio. Isso, Bartola. Tirei do goleiro. Tá na emoção, hein? Cobranças extras. Patéu pro gol! Ah, papai do céu. Quem é que vai ganhar? Vamos lá. Viu, Deus do céu. Quem vai vencer essa cobrança? O goleiro tá no gol ali. O Cássio tá gigante ali. Vamos lá, Renê. Pelo amor de Deus. Renê, 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 Renê. Renê, canto esquerdo. Boa! Patéu pro gol! Show de bola, hein? Vamos lá, Bartola. Vamos lá, Bartola. Diego Ames! Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa pra você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o placar da rodada. Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte. É só ficar ligado. Obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aqui é emoção. Bom, galera, é o seguinte, hein? Olha, só quem conhece sabe que é difícil perder pênalti, né? É difícil. Tem um instinto aí pros pênalti. Foi legal, foi legal. Mas não vamos ficar aí nessa vantagem aí. Vamos ver o que vai acontecer aí no jogo de vida, na vida real. Porque se for pros pênalti, não vai ser tão mole assim, cara. Não foi mole. Foi muito complicado, na verdade. A gente foi pra chutes extras, né? Então, quase. Foi por pouco. Mas, eu acredito que o negócio é matar o jogo nos 90. É isso aí. Só uma brincadeira, só uma simulação a mais. Espero que você gostasse, gostou daquela curtida, daquela comentada. Compartilha se for possível. E se não for inscrito, chega mais. Valeu, até a próxima. E eu fui.